Imagino que você já tenha ouvido falar sobre propósito, muito se fala sobre ele. Propósito de vida, vida com mais propósito, trabalho com propósito, mas afinal de contas o que é propósito? Alguns dizem que faz total sentido, outros dizem que é bobagem. Ao meu ver, propósito é tudo aquilo que a gente faz e que faz sentido pra nossa alma, pra nossa essência, pra quem a gente verdadeiramente é. Muitas pessoas atrelam propósito ao trabalho, mas ele vai muito além disso. O propósito não é necessariamente sobre trabalho, e sim sobre realização pessoal. Ele pode estar relacionado com atividades voltadas à família, como a maternidade, por exemplo, ou ao trabalho remunerado, ou as ações sociais, como o trabalho voluntário e muitos outros. E essas atividades também podem mudar ao longo da vida. Nós não temos necessariamente um único propósito, a gente pode ter vários, inclusive. Afinal, se a gente está em constante evolução, os nossos propósitos também podem acompanhar essa evolução. E seguir o propósito é seguir o caminho de alma. O Dr. Ba, o criador dos Flores de Ba, ele fala bastante sobre isso na sua obra. Pro Dr. Ba, todos nós temos uma missão na Terra. E seguir no caminho dessa missão é fundamental pra viver uma vida com saúde e felicidade. E os Flores de Ba, em sua essência, nos ajudam exatamente nisso. Pra que a gente consiga retornar pro nosso caminho de alma. Pra que a gente consiga se reconectar com o nosso propósito, ou fortalecer o nosso laço com ele. Lembrando que, mesmo vivendo com o propósito, os desafios podem estar presentes. Mas a sensação de realização e preenchimento interior existe apesar dos desafios. E se por acaso você se encontra perdida ou perdido, ou não está satisfeito com a sua vida atual, eu vou te propor um exercício. Olhe pra dentro. Reflita sobre os seus sonhos. Busque entender os seus porquês. Por que você faz o que você faz? O que que te move? Aonde você gostaria de estar? Esse exercício vai ser maravilhoso e um excelente começo em direção ao reencontro com o seu propósito. E pra finalizar, eu quero deixar uma super sugestão de Floral de Ba pras pessoas que estão perdidas, que estão se sentindo sem rumo. É o Floral de Ba Wild Oat. Esse floral atua como uma bússola interior, nos orientando de volta pro nosso caminho de alma. Se você fizer uso dele, não esquece de me contar como foi a experiência. E aí E aí E aí E aí